Então, o que eu posso dizer do transplante, cara? É tudo de bom, para quem precisa é tudo de bom. E quem puder doar, faça isso, né? Tem muitas pessoas desesperadas. Então, doação de órgãos é muito importante. Então, que as pessoas se conscientizassem e fizessem essa doação. A sequência minha foi o seguinte, né? Eu, quando eu era mais novo, que jogava futebol também, eu comecei a ter gota, né? Doía joelho, doía ponta do dedo. Então, eu tomava muito anti-inflamatório, que é o Biofenac, que eu tomava na época para tirador e jogar futebol. E o Biofenac, o que ele faz? Se é anti-inflamatório, o que ele faz? Ele ataca o rim. Então, foi o meu caso, né? Começou ano a ano, ele cada vez mais definhando um pouco mais, até chegar o momento que eu precisei começar a fazer emudiales. Eu estava sentado na mesa lá no comercial, e tinha um amigo meu do meu lado, e eu dei um tapa assim na mesa, e falei, nossa, Nossa Senhora da Aparecida podia me ajudar que aparecesse um rim para mim, né? Essa batida minha, chamando Nossa Senhora, e eu consegui, daí uma semana, o Hospital do Rim lá de São Paulo me ligou para que eu fosse para lá, para fazer esse transplante. Aí, eles me ligaram, eram umas duas horas da manhã, aqui em Ribeirão Preto, falando que era de lá para mim fazer o transplante. Fui para lá, oito horas eu estava lá, na parte do hospital, já me chamaram para dentro, e dizendo assim, senhor Demir, o senhor está indo embora agora? Eu falei, não, por quê? Não, porque o rim não deu certo, o senhor precisou ir para o Hospital da Clínica. Aí, eu dei aquela baixada na moral, né? Fim aqui para isso, né? Estou tão confiante. Mas, ela falou assim, você vai embora ou vai ficar por aqui? Falei, não, eu vou ficar no hotel. Eu fico, não almocei, não jantei. Falei, não, eu vou dormir no hotel aqui, com a minha mulher daqui reservada no hotel. Aí, bom, fui para o hotel, comei um banho, deixei para jantar, voltei e dormi. Foi umas duas horas da manhã, ligaram de novo, que era para mim voltar no hospital. Voltei para o hospital, o rim tinha voltado para mim. Então, tinha que ser meu, né? Então, as coisas, você vê como é que acontece. Tem que ser seu, vai ser seu. Já levaram para a sala de cirurgia, fiz o transplante. Em janeiro, agora, próximo de janeiro, vai fazer dois anos. Eu fiz o transplante. Graças a Deus, está indo muito bem, né? Então, mais uma vez, o que eu gostaria de convocar as pessoas que têm condições de doar, que doam, que tem muita gente precisando. E eu que recebi, eu posso dizer para vocês, que fui bem sucedido. Só tenho que agradecer a Nossa Senhora de novo, que deu o tapa na mesa, pedindo o auxílio dela, né? E ela realmente me auxílio. E eu estou aqui hoje, graças a Deus, com o rio funcionando muito bem. Na realidade, eu vou dizer uma coisa para você. Esse intervalo de três anos de hemodiálise, parece que eu não senti isso, tá? Por que que eu não senti? Porque lá, como presidente do comercial, a gente estava todo dia, saía da hemodiálise e ia para lá. Então, aquilo fez com que eu esquecesse o meu problema de hemodiálise. Então, eu levei minha vida normal, né? Claro, com sofrimento, fazendo hemodiálise. E o comercial também me dava muito prazer, né? Porque eu peguei o comercial na última divisão, consegui levar a Nossa Senhora 2. Então, o comercial nesse intervalo que também me auxiliou muito no meu dia a dia, esquecendo do meu problema. Isso é o importante na vida da gente, né? O apoio da família, né? Minha mulher, porque eu estou com ela, é 24 horas por dia. Onde eu estou, ela está comigo. Então, o pessoal até fala, pô, onde eu perdi a mulher dele? Ah, realmente, nós somos assim. Então, o apoio da família é muito importante. Meus filhos, minha esposa, que estava 24 horas por dia. Para quem está agora, ali com uma fila de trasplante, o que você poderia falar para essa pessoa? Que não perca a esperança. Eu estive lá no hospital, e a gente lá com 10 anos esperando vir. De repente, chegou lá e também não deu certo. Mas aparece. É assim, porque o Rio é o seguinte, se tiver 10 pessoas aqui, para quem o Rio for mais compatível é o que vai ser doado. Então, não perca a esperança, porque uma hora sempre aparece, pode ter certeza disso. E pede sempre a Deus, como eu fiz aqui para você. Pede para a Nossa Senhora, pede para o Deus te ajudar, que vai te ajudar com a sua vida. Vocês viram aí a história de mais um paciente transplantado, que teve a vida modificada, uma nova vida por um sim. Então, converse com a sua família e doe órgãos.